Representações modernas da Semana Santa, incluindo procissões e tradições culturais. A Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus, que ocorre no Domingo de Páscoa. Os dias da Semana Santa, Sábado de Lázaro, apenas comemorado no Cristianismo Oriental. Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos abre solenemente a Semana Santa, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus é recebido em Jerusalém como um rei, mas os mesmos que o receberam com festa o condenaram à morte. Jesus é recebido com Ramos de Palmeiras. Nesse dia, são comuns procissões em que os fiéis levam consigo Ramos de Oliveira ou Palmeira, o que originou o nome da celebração. Segundo o Evangelho, Jesus foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa Judaica com os discípulos e entrou na cidade como um rei, mas sentado num jumentinho, o símbolo da humildade, e foi aclamado pela população como o Messias, o Rei de Israel. A multidão o aclamava. Hosana ao Filho de Davi. Isto aconteceu alguns dias antes da sua paixão, morte e ressurreição. A Páscoa Cristã celebra então a ressurreição de Jesus Cristo. Segunda-feira santa. É o segundo dia da Semana Santa, seguinte ao Domingo de Ramos, no qual se recorda a prisão de Jesus Cristo. Terça-feira santa. É o terceiro dia da Semana Santa, onde são celebradas as sete dores de Nossa Senhora Virgem Maria. E muito comum também por ser o dia de penitência no qual os cristãos cumprem promessas de vários tipos, ou o dia da memória do encontro de Jesus e Maria no caminho do Calvário. Quarta-feira santa. É o quarto dia da Semana Santa. Em algumas igrejas celebra-se neste dia a piedosa procissão do encontro de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores. Ainda há igrejas que neste dia celebram o ofício das trevas, lembrando que o mundo já está em trevas devido à proximidade da morte de Jesus. Quinta-feira santa. É o quinto dia da Semana Santa, e na manhã deste dia, nas catedrais das dioceses, o bispo se reúne com o seu clero para celebrar a celebração do Crisma, na qual são abençoados os santos olhos que serão usados na administração dos sacramentos do batismo, ordenação de padres e bispos, Crisma e unção dos enfermos. Neste mesmo dia, à noite, são relembrados os três gestos de Jesus durante a última ceia. A instituição da Eucaristia, o exemplo do Lava Pés, com a instituição de um novo mandamento, ou ordenança, segundo algumas denominações cristãs, e a instituição do sacerdócio. É neste momento que Judas Iscariote sai para entregar Jesus por 30 moedas de prata. E é nesta noite em que Jesus é preso, interrogado e, no amanhecer da sexta-feira, açoitado e condenado. A igreja fica em vigília ao Santíssimo, relembrando os sofrimentos de Jesus que tiveram início nesta noite. A igreja já se reveste de luto e tristeza, desnudando os altares, quando são retirados todos os enfeites, toalhas, flores e velas. Tudo para simbolizar que Jesus já está preso e consciente do que vai acontecer. Sexta-feira santa, ou sexta-feira da paixão, é quando a igreja recorda a morte de Jesus. É celebrada a solene ação litúrgica, paixão e a adoração da cruz. A recordação da morte de Jesus consiste em quatro momentos. A liturgia da palavra, oração universal, adoração da cruz e rito da comunhão. Presidida pelo presbítero ou bispo, os paramentos para a celebração são de cor vermelha. Sábado Santo ou Sábado de Aleluia é o dia da espera. Os cristãos junto ao sepulcro de Jesus aguardam sua ressurreição. No final deste dia, é celebrada a solene Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, como disse Santo Agostinho, que se inicia com a bênção do Fogo Novo e também do Sírio Pascal. Proclama-se a Páscoa através do canto do Ejultet e faça a leitura de quatorze passagens da Bíblia, sete leituras e sete salmos, percorrendo-se toda a história da salvação, desde Adão até o relato dos primeiros cristãos. Entoa-se o Glória e o Aleluia, que foram omitidos durante todo o período quaresmal. Há também o batismo daqueles adultos que se prepararam durante toda a quaresma. A celebração se encerra com a liturgia eucarística, o ápice de todas as missas. Domingo de Páscoa é o dia mais importante para a fé cristã, pois Jesus vence a morte, ressuscita e mostra o valor da vida. Esse dia é estendido por mais cinquenta dias até o Domingo de Pentecostes. Segunda-feira de Páscoa, o dia seguinte ao Domingo de Páscoa, comemorado pelas igrejas orientais e ortodoxa, considerada feriado em diversos países como na França e no Reino Unido. Procissões de Semana Santa Na Semana Santa, além disso, existe nas procissões o motivo penitencial. Os fiéis procuram mostrar publicamente o seu arrependimento pelos pecados, acompanhando o Cristo que oferece a vida para nos remir. Embora exista uma notável diversidade de estilos nas procissões da Semana Santa, já que cada país ou região tem tradições próprias que foram sendo incorporadas ao imenso tesouro cultural cristão, a maioria delas tem semelhanças fundamentais. De forma geral, toda a procissão de Semana Santa começa com uma cruz sendo carregada por um grupo de penitentes. Seguindo a cruz, caminham os fiéis, organizados, segundo o lugar, em irmandades e confrarias. Os passos da Semana Santa na Espanha, É este o caso das mundialmente famosas procissões que acontecem há séculos na Espanha, conhecidas como Passos da Semana Santa. Trata-se de uma das celebrações de maior antiguidade naquele país. As ruas da maioria das cidades espanholas se transformam em cenários de devoção, que combinam recolhimento religioso, música e arte. Entre as imagens sacras que saem às ruas para ser apreciadas por milhões de fiéis e turistas, há obras de escultores que entraram para a história mundial das artes plásticas, como Pedro Berruguete, Gil de Siloé e Juan de Juni. A Semana Santa é um patrimônio que vem sendo transmitido de geração em geração, capaz de criar laços que vão formando a memória viva de um povo. O fogaréu vem da Espanha o formato tradicional das procissões noturnas iluminadas por tochas e velas que, desde o período colonial, sobrevivem em diversas cidades do Brasil. Já é nacionalmente famosa, é a Semana Santa de Goiás Velho, onde, à meia-noite da quinta para a sexta-feira santa, as lâmpadas do Centro Histórico são apagadas e, ao som de tambores e à luz de tochas, começa a procissão do fogaréu, simbolizando a prisão de Cristo por cerca de 40 homens encapuzados que representam os soldados romanos. Enquanto o coro entoa cantos tradicionais em latim, cerca de 10 mil pessoas acompanham a procissão, guardando em vários momentos um silêncio impactante. A também colonial cidade fluminense de Paraty é outro palco célebre da procissão do fogaréu à meia-noite da quinta-feira santa, com seu centro histórico à beira-mar iluminado apenas pelas tochas, tal como acontece em Goiás Velho. Outras procissões no Brasil, em Aparecida, onde toda a Semana Santa é celebrada com intensidade, acontece na sexta-feira santa a tradicional Via Sacra no Morro do Cruzeiro, que reúne milhares de romeiros e peregrinos presentes no Santuário Nacional para o Tríduo Sacro. Também no estado de São Paulo, Santana de Parnaíba vem consolidando como tradição cada vez mais conhecida no restante do país a encenação da Paixão de Cristo na barragem Edgar de Souza, na Estrada dos Romeiros, aberta a uma multidão de fiéis que cresce consistentemente ano após ano. A encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus é destaque ainda em Diamantina, Minas Gerais. Na manhã do Domingo de Páscoa, as ruas da cidade histórica são enfeitadas com flores e as janelas dos sobrados com colchas e toalhas coloridas. Em Ouro Preto, o Domingo da Ressurreição começa com a procissão do Santíssimo Sacramento pelas ruas previamente ornamentadas pela população, que faz vigília durante toda a noite do Sábado de Aleluia para confeccionar os tapetes de serragem sobre os quais passará o Cristo Eucarístico. As cerimônias em Ouro Preto preservam com naturalidade as características do século XVIII. A guarda romana percorre as pedras das ladeiras coloniais. A Verônica sobe ao mocho para mostrar o sudário com o rosto de Cristo. E Judas é queimado entre fogos e balas distribuídas às crianças. É do Nordeste, porém, a mais famosa encenação brasileira da Paixão de Cristo. Nova Jerusalém, em Pernambuco, recebe uma multidão de fiéis e turistas no maior teatro a céu aberto do mundo, cujos nove palcos monumentais servem de cenário para uma representação interpretada por mais de 500 atores. Também vem se consolidando como tradição no Nordeste às celebrações da Paixão de Cristo em Oeiras, no Piauí. Na Sexta-feira Santa, a Procissão dos Passos reúne grande quantidade de fiéis na cidade, cuja arquitetura colonial é repleta de igrejas e casarões. Há procissões e celebrações de Semana Santa em todo o país, e seria extenso e desnecessário mencionar uma por uma. O importante para os cristãos é participar delas não como meros espetáculos teatrais, e sim como manifestações populares de fé no Cristo, que entrega a vida por amor, enfrenta a morte na cruz e a derrota com a sua ressurreição, abrindo para nós, pecadores, a possibilidade do reino do céu. Cuidados e recomendações que os cristãos devem ter na Semana Santa. A Semana Santa é o período em que os cristãos se preparam, em reflexão, para relembrar o denominado tríduo pascal, ou seja, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A Igreja Católica reserva, assim, uma semana completa para que seja revivido o momento litúrgico, uma vez que o intuito é o de que os cristãos se assemelhem ao próprio Cristo, que já tinha ciência do que aconteceria, e com uma série de feitos, se preparou para o encontro com Deus, autor do sacrifício. Nesse período, recomenda-se que os cristãos adotem, com uma maior frequência, hábitos que alimentem não o corpo, que é capaz de morrer, mas o Espírito Santo, autor da vida eterna. Por isso, não se trata de uma obrigação do cristão suspender ou adotar hábitos ruins e bons, mas de um dever, uma vez que o objetivo do período é afastar esse público do pecado, característica do que é humano, e aumentar a força espiritual com a aproximação do que é santificado. Já na quaresma, que se inicia na quarta-feira de cinzas de carnaval, os cristãos começam a se preparar para a Páscoa. Entenda cada uma das recomendações. Jejum O jejum é uma das principais formas do crescimento espiritual e afastamento do pecado, uma vez que, por meio da abstenção de um alimento que é tido como indispensável no dia a dia, o anseio por consumi-lo cresce. À medida que aprende a recusar o anseio, o cristão exerce domínio espiritual sobre o aspecto carnal humano, o que fortifica sua capacidade de resistência às tentações, e assim o afasta do pecado. Exceto na sexta-feira santa, não é uma regra que deva ser suspensa à carne. Se o intuito é provocar o anseio para aumentar a resistência, o cristão deve suspender qualquer alimento que fará falta diariamente ao longo do período. Penitência Semelhante ao jejum, a penitência também consiste em suspender um hábito para o fortalecimento espiritual. Nesse caso, no entanto, essa suspensão não se restringe a um hábito alimentar. O significado de penitência, diferente do castigo, está atrelado à aplicação de uma pena que provocará uma reflexão e uma mudança positiva, pois não tem o intuito de castigar, mas de ensinar. No presente caso, a penitência consiste em uma autopunição pelos pecados cometidos, de modo que a vontade de fazer o que foi suspenso relembre o praticante de seus pecados e seja nutrido um arrependimento seguido de um aprendizado. A intenção é a mesma do jejum, suspender algo que fará falta no dia a dia. São exemplos práticos de penitência. A exemplo, a abstenção do uso de alguma rede social ao longo de todo o período. Oração Assim como há hábitos de suspensão, há hábitos de adoção. Após serem feitas as abstenções, o cristão é orientado a adotar a oração, hábito que naturalmente já deveria ser parte da rotina desse público. Enquanto o cristão é punido pelas suspensões, a oração é uma prática que o aproximará de Deus. E para reforçar que não basta apenas livrar-se do pecado, mas que é preciso também aproximar-se da santidade. Caridade Por último, a caridade está relacionada à capacidade do cristão de se despender do que não mais precisa e também de reconhecer a necessidade de seu semelhante, sendo ou não capaz de atendê-la. O intuito também é o de colocar em prática propósitos básicos da religião, como a bondade, a gentileza, a compreensão e o desapego mundano. Por que não pode comer carne na Semana Santa? Hoje, a Igreja Católica recomenda a suspensão da carne vermelha apenas na Sexta-feira Santa, não mais ao longo da Semana Santa, embora alguns cristãos ainda pratiquem dessa forma. O significado da abstenção está na memória ao derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, no momento de seu sacrifício. Mais uma vez, é importante ressaltar que o jejum não está restrito a um alimento específico ao longo da quaresma, já que o intuito é o de suspender aquilo que o seu corpo, a carne, mais sentirá falta de consumir. Assim, ao invés de alimentar o corpo com que foi suspenso, é o espírito que passará a ser alimentado, quando houver um controle e domínio das vontades carnais. Comidas na Semana Santa A Semana Santa é uma data muito especial para os cristãos. Ela celebra a morte e a ressurreição de Jesus. E nesse período em que vários rituais são seguidos, um deles é deixar a carne vermelha e de frango de lado. Nesta época, os peixes, frutos do mar e canjica ganham lugar nas refeições. O consumo de peixes e frutos do mar é tão comum nesse período, que até mesmo as pessoas que não são religiosas aproveitam para entrar no embalo. E o ovo de Páscoa tradicional e o ovo de Páscoa caseiro ganham uma relevância gigante representando a vida.